Fale rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo de Casa Monstro, galera O apoio do primeiro episódio foi sensacional mesmo, cara, foi muito sensacional, cara, tô muito feliz Então, já tô aqui de antemão trazendo pra vocês o episódio 2 de Casa Monstro para todos vocês Mano, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, meta pra essa série continuar 200 likes Porque o primeiro episódio foi muito bom, velho, 200 likes a gente continua, beleza? Então, é isso, mano, me segue no Instagram, luizão.fc, mano, pra ajudar, mano, me ajuda lá, tá ligado? Me segue lá, porque eu vou estar postando as coisas muito bacanas Aí outra coisa, tô com a parceria com a loja Rede Discovery, mano, que você vai estar ganhando 5% de desconto lá no site todo Que a Rede Discovery é basicamente uma loja de microfones, então se você tem interesse em comprar um microfone de qualidade Mano, vai lá, que é muito bom, tá ligado? Então, é isso, galera, bora pro vídeo! Ai, cara, ainda tô muito estraumatizado pelo que aconteceu, muito estraumatizado mesmo Será que eu matei aquele velho? Será que ele vai voltar? Ai, cara... Tá, eu não posso dormir agora, minha babá ainda vai chegar, eu não posso deixar ela lá pra fora Meus pais me matariam de verdade, então eu vou, sei lá... Eu acho que eu vou levantar pra fazer alguma coisa Tá, vamos lá Tá, eu tomei um banho e dei uma deitada ali agora, mas tá muito cedo ainda, eu não vou conseguir dormir, então acho que eu vou fazer alguma coisa mesmo Ai, eu tenho que manter a calma, porque eu tenho quase certeza que eu não sou culpado de nada, eu não matei o Epaminondas, eu não matei o Epaminondas Na verdade, será que ele morreu mesmo? O que será que aconteceu? Espero que ele não tenha morrido de verdade Não sei, não sei, eu não faço ideia Ele só saiu numa ambulância, foi muito estraumático isso Ele tentou, sei lá, não sei se ele tentou me matar ou não sei se ele queria me pegar um susto Não sei de nada, mas eu acho que eu vou comer alguma coisa e assistir alguma coisa que tá na TV Vamos, deixa eu ver Tem um bolo aqui e tem uma torrada Eu acho que eu vou pela torrada, eu tô afim de comer algo salgado Vamos Nossa, essa torrada é boa mesmo, cara Minha mãe deixou aí, esperando mesmo que eu fosse comer Tá, deixa eu ver No fim não vai ter nada aqui, mas... Pera aí, deixa eu só ver o que que tá Ah, tá passando Black Clover, é verdade Essa série estreou e ela tá muito da hora Então agora deve ser o episódio 3 ou 2 que tá lançando Eu assisti o primeiro episódio, então... É, muito legal Black Clover Muito boa mesmo a série, então... Tá, eu acho que eu vou dar uma assistidinha Pera aí, barulho de campainha? Deve ser a babá Tá, eu vou abrir pra minha... pra ela Eu acho que é, né? Oi garoto, o que aconteceu agora há pouco? É que apareceu ambulância, essas coisas assim Nada, nada, nada Seus pais estão aí? Não, não, meus pais já saíram Pode ficar tranquila Pode entrar Ah garoto, as regras são as mesmas de sempre, tá? É você pro seu quarto e... A casa agora é minha Ah, se desobedecer eu vou contar pra sua mãe E você... Você pode ficar... Quietinho lá no quarto, tá bom? Só mais uma... Não, mas você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Não, 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 não vou aceitar isso mais Se você for contra mim Eu vou pegar a cadeira... Cadeira? E quebrar Mas eu vou contar pra minha mãe que você vai fazer isso E em quem você acha que ela vai acreditar? Numa criança que nem você? Ou... Numa adulta? Tá bom Posso pelo menos pegar alguma coisa pra eu comer? Antes de subir? Não Pode ir direto pro seu quarto Ah, tá bom Tá, mas... Só mais uma coisa, só mais uma coisa Não traz ninguém Ninguém mesmo que você... Não traz ninguém Só você mesmo Senão eu vou contar pra minha mãe que você tá trazendo coisas Garoto, já falei pra você Hã? Se você falar alguma coisa Eu vou quebrar qualquer coisa dessa casa Posso quebrar o fogão Posso quebrar a cadeira E aí eu vou botar a culpa em você E você vai sair enrascado dessa Não, 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 não Para com isso Tá, tá, tá Faz o que... Só não traz ninguém Por favor Só não traz ninguém Eu vou ver se eu dormo agora Tá, aqui a babá Babá estranha, cara Tá, mas de qualquer forma Eu acho que eu vou dar uma descansada agora Eu... Vou tentar, pelo menos Bora Tá, a babá chegou As coisas estão mais tranquilas agora Tá Eu preciso ficar calmo Eu preciso tirar isso da minha cabeça Tá difícil tirar isso da cabeça Mas... Tá, eu acho que eu tenho que dormir Só basta isso mesmo Só basta isso Eu tenho que dormir Então eu vou tentar Eu vou tentar de todas as formas Tá, vamos lá Tá, eu definitivamente não consigo dormir Será que tem algum jogo legal Pra jogar no celular Será que dá pra fazer alguma coisa Até eu pegar no sono Será que eu vou conseguir Tirar esses pensamentos da minha cabeça Ai, essa casa Ela é muito assustadora Ela é muito assustadora mesmo O que que foi isso? A casa A casa começou a mexer A casa começou a mexer Não, 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 não Não, por favor Por favor Sai, 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 sai Sai, sai Sai Por favor, sai, sai Sai, sai, sai Ai 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 O que que foi isso? Caraca Eu tive um pesadelo Foi isso? Mas por que? Por que que meu telefone tá tocando? Tá tocando por quê? Logo quando eu tava tendo um pesadelo Tá, calma Fica calmo Fica calmo, Luizia Eu vou atender, eu vou atender Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Vai me responder mesmo? Alô, alô, alô? Desligou Que coisa bizarra Tá, deve ter sido por isso que eu acordei mesmo Então, ah Talvez seja importante Então, acho que eu vou Ligar de novo antes de voltar a dormir Deixa eu ver Tá Deixa eu ligar de novo Cara Tá só tocando Que coisa estranha Mas, tipo Calma aí Que barulho é esse que eu tô ouvindo? Barulho de toque Alguém tá recebendo a chamada aqui perto Calma aí Peraí, é o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando mesmo? É essa casa aqui que tá Que tá Tocando Calma aí Só pra fazer o teste de novo Eu acho que eu vou tentar Ligar Tá, por favor Tomara que não seja nada Tomara que não seja nada Caraca, eu não acredito Caraca, eu não acredito Como assim? Como assim? A casa tá recebendo a ligação Mas o Epaminondas Ele foi levado de ambulância agora E aparentemente Ninguém mora mais naquela casa velha Ninguém mora mais O que que é isso? Tô ficando muito assustado Tô ficando muito assustado Essa casa Que casa estranha, cara Que casa estranha Meu Deus Meu Deus Tá, eu vou fazer só mais um teste Só mais um teste Aí Ai Ai, ai, ai O que que foi isso? Quem que é você? O que que tá fazendo? Ai, babá Babá Por quê? Por quê Que você tá levando pessoas nessa casa? Quem que é esse? Quem que é esse? Eu não sou pessoa não Você me respeita Quem que é esse? Eu quero saber agora É um magrão E você já conhece as regras Já era pra você tá deitado Não era pra você tá É isso aí Fica de gritaria Atrapalhando Não, não, não Mas de qualquer forma, gente Escuta aqui Vem cá, vem cá Olha só Vem cá Vem cá na janela Vem cá na janela Olha só Tá vendo aqui? Eu vou ligar Vou ligar Pra esse número Que me ligou agora Posso ligar? Ah, liga aí, uai Escuta Escuta o barulho A casa tá recebendo ligação Ah, não é de nada Cara, mas de qualquer forma É mangrão o seu nome? É Cara O dono dessa casa Foi levado hoje Pra uma ambulância E você tá incomodando a vizinhança? Para com isso, idiota Não, cara Não tem nada a ver Ele tinha se levado E eu recebi uma ligação Eu retornei Era Essa casa tá mal assombrada Vai dormir, moleque Vai dormir Caraca Vocês não acreditam mesmo em mim, né? Então... Tá, eu acho que eu vou dormir Então eu vou tentar esquecer isso Olha só Babá, eu vou... Não traz mais estranhos Pra essa casa Ah, vai dormir, moleque Não me chama de estranho não Ah, tá Vamos lá Caraca, isso foi realmente muito bizarro Isso foi realmente muito bizarro Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Tá, eu não posso ficar pensando muito Eu não posso ficar pensando muito Eu acho que eu vou dormir Tá Vamos dormir Cara, eu não consigo dormir nem ferrando Tá, eu acho que depois desse acontecimento meio traumático Acho que eu vou dar uma ligada pro Garcia, cara Tá Deixa eu discar o número dele aqui Tá Alô, Garcia? Ai, cara Por que você tá me ligando agora? Tava dormindo Ô, Garcia Você não sabe o que aconteceu, cara Você não sabe É muito importante isso? Cara Eu tava tendo um pesadelo Porque eu tinha que dormir Ah, cara Tá sacanagem Não, não, não Deixa eu contar Deixa eu contar É importante Realmente é importante Eu tava tendo um pesadelo Ah, tô ligando Assim que eu acordei Assim que eu acordei Tinha um telefone me ligando Eu atendi Ninguém me atendeu Ninguém falou nada Eu retornei a ligação E eu percebi, cara Eu percebi Que Que a ligação Tava vindo da casa Aquela casa Lá de frente A casa da frente A casa do Epaminondas Garcia Você sabe o que isso significa, cara? Cara, você tá falando sério? Cara, é sério É sério Ai, cara Que bizarro Isso Aquele velho Era doido Cara, mas De qualquer forma Cara, como assim? Como alguém Pode ter me ligado Se não tinha ninguém Na casa? Como? Cara, sei lá Será que ele já não voltou Pra casa? Cara, eu acho que não Eu não vi nenhuma ambulância Eu não vi nem ninguém Claro que eu dormi um pouco Mas É muito pequena A possibilidade, cara Só pra constar Cara, isso é bem estranho Eu te acordei? Eu já tava dormindo Você me acordou, né, cara? Obviamente Ah, foi mal, cara Eu acho que eu vou te deixar Dormir então, tá? Amanhã se você quiser vir aqui A gente pode dar uma investigada Muito obrigado, cara Eu agradeço Agora eu vou tirar Meu cocilinho da beleza Tá Boa noite Ah, boa noite Magrão Eu já mandei você Parar com isso Colega Gata Aí, vem uma ambulância hoje E daí? E daí Que o Epaminondas Pode ter morrido mesmo Seria muita sorte Nossa O cara é bom mala Não Ele é só o velho cabelo É mesmo? Tá Tá, eu não consigo dormir O Garcia aparentemente Também tá achando bem estranho essa questão Acho que eu vou só pegar um pouco de água Calma aí Quando eu tinha 10 anos Eu tinha uma pipa Ah, que pipa maneira Eu botava ela bem alto Ela voava muito, muito alto Mal dava pra ver Um dia A pipa caiu Eu segui a linha E a pipa Foi cair justamente No gramado Da casa Do outro lado da rua Ali no gramadinho Do Epaminondas Então Epaminondas Salvou essa pipa É O maluco pegava tudo Que caia lá Mas é só isso A questão é que eu vi Ele falando com a casa Eu vi Ele beijando a casa Além disso Todo mundo sabe O que ele fez com a esposa O que aconteceu? Ele jantou, esposa E eu vou te jantar também Sai daqui Sai Ah, para Era só brincadeira Qual é? Cara estranho Sai, sai Ah Troca Ai caraca Como assim? Será que isso é verdade? Ele não tinha motivo Para estar falando isso Ele não tinha motivo Para estar falando isso Sendo que eu nem estou Sendo que eu nem estava falando Cara Tem chance de ser isso sério mesmo Tá Eu acho que eu vou dormir Eu acho que eu vou dormir agora Tá Por favor Eu tenho que dormir Senão Eu não vou aguentar Não vou aguentar Tá Vamos lá Vamos Sai daqui O que é que está olhando aí? Hein? Ah Epaminondas Ah 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 Tu está morto mesmo, né? Ah 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 Eu estou no teu gramado Epaminondas Ah 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 E aí Tu vai fazer o que agora Epaminondas? Tu não é nada Tu não é nada Otário É a pipa maneira Ah Ah É a pipa maneira Ah 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 Tchau.